Olá, gente linda, maravilhosa de todo mundo! Tudo bem com vocês, gente maravilhosos? Gente, hoje eu estou aqui maravilhosamente bem, feliz da vida por estar realizando mais um vídeo aqui pra vocês, porque é uma das coisas que eu mais amo fazer, trazer dicas maravilhosas. E eu já logo venho trazendo essa dica em homenagem aos meus seguidores maravilhosos que eu amo de paixão, que pediu mais que depressa, pesquisei e trouxe o melhor dos melhores pra vocês, seguidores, mil beijos pra vocês. Sou muito grata por ter vocês fazendo parte aqui da minha vida, do nosso vídeo. E, gente, hoje é Páscoa, né, gente? Que delícia a Páscoa! Feliz Páscoa para todos nós, gente! Coma muito chocolate, porque chocolate é tudo de bom, né, gente? Que delícia! Deus abençoe aqui nós todos, mais uma Páscoa aqui junto, né, gente? E agora, essa dica que eu trago pra vocês é para os peludo e para as peludinhas. E aí, tem pelo? Quer se depilar? Não quer gastar nada? Não tem dinheiro? Claro que não, né, gente? Nessa epidemia louca, essa quarentena, misericórdia! Ninguém tem dinheiro com nada! Então, eu trago pra vocês uma depilação caseira que não gasta nada. A gente vai precisar apenas, sabe do quê, meus amores? Não saia daí! Tá gostando do vídeo? Já deixa like! Gente, hoje eu comi muito doce, muito chocolate. Então, eu tô... Chocolate deixa a gente agitada, eu tô toda agitada, gente! Olha, a gente vai precisar açúcar, limão, gente! É só esses ingredientes, é? E pasta de dente! Gente do céu, muito bom, muito bom! Gente, eu vou fazer o quê? Vou fazer essa... Ui! Balançou ali, desculpa aí, taquei a perna aqui. Eu vou fazer essa receitinha, ela é maravilhosa, como eu sou uma pessoa que eu não tenho pelo, gente! Graças a Deus tenho cabelo, graças a Deus que eu ainda tenho cabelo, porque pelo, gente, ó... Eu sou lisa, perna tudo lisa. Então, eu peguei meu filho, né, pra mim mostrar pra vocês como o resultado é super bacana, gente! Não saia daí e vamos agora fazer a receitinha e eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Antes, meus amores, quem já é inscrito no canal, meus seguidores maravilhosos, aquele mil beijos nos seus corações, aquele que tá chegando aí, vem chegando junto, mas já vem chegando com tudo, dando joia, dando like, que é a mesma coisa. Se inscrevendo, compartilhando, porque eu dependo de vocês pra gente crescer junto aqui nesse canal, né? Não, meus amores, bora lá, então? Passo a passo, bora comigo! Amores, já estão aqui a minha xícara de açúcar, o meu limão e a minha pasta de dente. Vamos lá para o fogão? Bora! Não pode parar de mexer, tá bom? O segredinho tá aí, não parar de mexer, ó. Ele já tá quase entrando em fervura, ó, como já tá modificando, ok? Depois que ele ferver, a gente vai mexer mais uns dois minutos, vai ficar mexendo, porque ele vai formar um saldo grosso. Já tô mexendo aqui, equivalente a dois minutos, olha o jeito que tá ficando a textura. Meus amores, aí eu vou falar pra vocês, pra que que serve o limão e a pasta de dente? O limão e a pasta de dente, eles vão ajudar, sabe no quê? Pra não ficar manchado onde tira o espelhinho, entendeu? Onde nós vamos fazer, retirar o espelho aí, tá ok? Vou passar a cera, aí o limão e o limão e a pasta de dente, ela entra pra não deixar manchada a tua pele, tá bom? Só pra tirar todas as suas dúvidas aí. Olha, aqui já tá no final, olha só como ficou, tá vendo? Ele tipo... Aí agora a gente vamos desligar o fogo, tá ok? Amores, já tô aqui com a minha pronta, ela tá morninha, tá? Tem que ser passada no local, morninha, tá ok? Agora bora lá pra passar. Olha aqui meus amores, bastante pelo pra vocês verem, né? Bora lá. Com uma espátula, a gente vamos pegar o produto e passar no local. Ok? Aí eu fiz só com o limão, mas se você for depilar bastante seu pelo, o que acontece? Você faz mais o... Ó, tá vendo? Você pega assim na espátula. Deixa eu mostrar pra vocês. Pega na espátula, tá bom? Ó, pega aqui. E vem passando, ó. Ó, tá vendo? Deixa lisinha. E junto com vocês, vamos ver o resultado. A gente vamos precisar de um papel crepom, né? Ou papel de arroz. Vamos colocar e passar três vezes a mão com uma. Não esquece, tem que tá morninho o produto. Tá ok? Passou, você? Puxa. Nossa Senhora, gente! Que pelo é esse? Olha o tanto de pelo. Isso aqui não é truque não, gente. Isso aqui é a receitinha que eu acabei de passar pra você. Olha, eu fiquei admirada porque eu pesquisei e vim fazendo assim bem legal pra mostrar ao vivo pra vocês aqui que não tem truque não. Sai mesmo, olha o tanto de pelo. Gente, olha só. Gostou? Então, gente, se você que é peludo e peluda quer fazer, possa fazer sim. Aí eu vou dizer mais uma coisa pra vocês. Esse branquinho que ficou aqui é a pasta de dente, tá ok? Aí você pode ir amassando bem ali na panela pra diluir bem. Mas se não diluir, no caso meu, diluiu, mas ficou algumas bolinhas. Mas o que eu fiz? Eu fiz assim mesmo, com essas bolinhas. Não deu problema nenhum. E o resultado do pelo tá aqui. E é isso aí, meus amores. Amores do céu! Nossa, eu amei o resultado. Eu tenho certeza que você que é peludo e peluda pode fazer, porque o resultado tá aqui. Os pelos tá tudo aqui, gente. E olha, eu espero que vocês tenham amado, porque eu amei o resultado aqui, sabe? Eu fiquei assim, impressionada. Impressionada. Eita, filha de mineiro, né? Fala tudo meio erradinho. Mas é normal, né? O que importa é que vocês estarem entendendo o que eu tô falando. Gente, eu fiquei impressionada. Por quê? Porque eu pesquisei, busquei tudo. E assim, como eu vi que era bacana o resultado nas pessoas, eu falei, vou passar pros meus seguidores, já fazendo assim. Então, como é a primeira vez que eu faço, gente? Olha, aí é claro, eu só lancei o vídeo porque eu sei que o resultado é bacana. Pra vocês verem, aquela perninha maravilhosa, toda peluda ali, é do meu filho. Aí, pra vocês verem. E agora ele tá ali, ó. Tá ali, terminando de fazer tudo. Porque até ele, gente, ele amou o resultado. É que ele não quer aparecer aqui porque ele é muito vergonhoso, tá? Mas, meus amores, é isso aí, ó. Mil beijos, fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.